Olá, meus queridos amigos, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, hoje começando a série Olimpíadas Rio 2016, parte 1, primeiro lançamento 2014. Nós vamos ver tudo isso aqui direitinho e explicar. Antes quero mostrar as moedas, né? Aqui, vou mostrar aqui, né? Mostrar aqui primeiro, no vídeo, mostrando o álbum grandão, né? Tem todas as moedas do Brasil e aqui, um que é só da Olimpíada, tá vendo? O catálogo da Olimpíada e agora vou mostrar o outro, o grandão. Aí, eu deixei uma moeda de um real lá, virada para... Porque do outro lado é essa aqui que tá, né? Então aqui, todas as moedas, entrega da bandeira e assim vai, ó. Cada ano saiu quatro moedas, aqui 2014, tá vendo? Depois 2015, essas. 2015 saiu outra, né? Uma numa data, outra na outra, vocês vão ter isso, cada série dessa vai apresentar um carreirinho desse aí, tá vendo? E depois tem a 2016 e a da bandeira, nós temos um vídeo que vai tá na descrição pra você ver tudo sobre ela, beleza? Então, é isso aí. Vamos continuando aqui hoje. Aqui, a moeda de um real, 2014. Essas aqui são todas 2014. Tá vendo? Atletismo, natação, paratriátil, golfe e aqui estão elas de volta. E agora, nós vamos mostrar os valores dessas moedas. Certo? Eu, às vezes, eu fico falando um pouquinho mais, porque se eu fizer o vídeo muito curto, tipo um minuto e meio, não gera visualização. E se você ficar pulando o vídeo pra ir mais rápido lá, que eu quero ver logo o valor, eu também não ganho visualização. Eu só fiz um trabalho de informação que não vai me render nada. E eu preciso desse dinheiro aí. Então, inclusive, quero pedir pra você já deixar o like, aperta o likezinho aí já, que nós vamos pra lá. Aqui está, então. Aqui é o programa de moedas de circulação comum, moedas de circulação comum, bimetálicas, no valor nominal de um real, cunhadas pela Casa da Moeda do Brasil e colocadas em circulação pelo Banco Central, compreendendo um programa de quatro lançamentos, 2014, 2015, 2015, 2016, para comemorar as Olimpíadas do ano de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui, primeiro lançamento. Nós vamos fazer isso agora. Certo? Ah, mas eu queria ver a outra moeda. Tem um outro vídeo, o outro e o outro. É só você ir clicando na série aí e vai assistindo a todos eles, porque senão o vídeo fica também muito grande, né? Muito extenso. Fica difícil de dar visualização. O pessoal enjoa de ficar vendo moeda. Certo? Assim você vê essas quatro aí. Atletismo, natação, golfe e paratriatro. Aí vai o primeiro lançamento de moedas de novembro de 2014. Aqui estão elas. Tá vendo aqui? Ó, 27 milímetros, elas têm de diâmetro, espessura 1,95 milímetros, peso 7 gramas, bordo, serrilha intermitente e o reverso é moeda, que ela gira assim e assim. Tá vendo ali as setinhas? As setinhas indicam como que essa moeda deve girar. Vamos ver os valores. Vou puxar tudo de uma vez só. Aqui, ó, pra você olhar. Então, aqui você pode ver que elas soberbas estão todas no mesmo valor. 5 reais. Depois, os outros anos, elas vão mudando de valor, certo? E as flores de cunho? Flores de cunho, 15 reais. 15 reais cada uma. Ah, mas tem aqui 40, tem... É, porque estão na cartela, tá vendo? Na cartela, elas têm valor de 40. Tá vendo? Todas elas aqui. E depois tem uma cartela com 4 exemplares, 180. Que cartela que é essa? Né? É esse tipo de cartela. Essa aqui é da bandeira, inclusive, né? E tem outras que têm um colorido diferente, foto diferente, né? Certo? Mas é assim, é nesse blister, na verdade. E aqui estão, então, a quantidade de cunhada, né? O quanto que tem de cartela, né? E assim por diante. Ah, aqui diz que os preços dos sachês de cada modalidade estão entre 450 a 550 reais. Meu Deus, que dinheirão! Claro que tem gente vendendo mais barato. Tem por 200, 250, opa. Né? Mas, você vê bem. Se for vender essas aqui, ó. 15 reais vezes 50, igual. 750 seria um sachê vendido uma a uma. Só que, como é vendido de uma paulada só, então, elas vão para 450, 550. É, você consegue, eu acho que até por menos, tá? 250, 300. Eu já vi por aí. Certo? Então, é... Vai por essa aí. Tá bom? Aí tem as flores de cunha excepcional, né? Mas isso aqui já é outra história, né? São as moedas super lisas, super inteiras, que valem tudo isso aí. Valeu, pessoal. Então, fica ligado e para a parte 2, 3 e 4. Certo? Um abraço! Um abraço!